Aqui os condos de esso, 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 aqui os condos de esso MST Rescue 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 Tchau, tchau. Tchau. Você que acabou de assistir, responda sinceramente. Tchau. 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 E o Jornal da Manchete volta amanhã. Música E termina aqui a edição de hoje do Aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Obrigado por assistir a programação.